Muito raciocínio e pouca observação induzem ao erro. Cometemos diversos erros e vamos cometer mais se não filtrarmos as informações que recebemos. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto e vamos esquecer o politicamente correto e o blá 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 com vaselina. Temos uma situação mundial de atenção, sim, mas desde você, molecote aí do Twitter, o tiozão ali do Zap, a imprensazinha que a gente já não confia há tempo e alguns youtubers que deveriam ir plantar batata, vocês sim precisam rever seus valores. E nós, os valores que damos a vocês. Essa é a nossa parte. Alguns tons e pequenas palavras podem transformar um alerta em pânico, podem transformar uma possibilidade minúscula numa certeza quase absoluta. E o motivo de alguns fazerem isso, a gente sabe por quê, né, gente? Você confia totalmente na imprensa formal? Desde dezembro a gente está ouvindo sobre essa doença que está se espalhando pelo mundo. E somente três dias atrás do momento dessa gravação é que a explicação de que a lotação das UTIs e a sobrecarga no sistema de saúde num pequeno período apareceu. Antes, ninguém falava disso. E na verdade, essa é a principal informação. É ela que esclarece, é ela que monta a estratégia de ação. Mortalidade baixa, sim, é uma gripe. Com grupos de risco muito específicos que, sim, sofrem mais, correm risco de morte e merecem, sim, todo o atendimento necessário. Mas temos outro problema, que esse é de parasita, que é um sistema de saúde que já não atende à demanda. Nossa sociedade está doente já há tempos e não estávamos fazendo algazarra por isso. E agora, do nada, estamos em risco porque surge algo novo e mortal. Então, vamos filtrar o que a gente ouve e como a gente ouve do jornal. Sabe aquele moleque do Twitter que fica comparando o Vida na Europa com o Vida no Brasil? Esquece esse cara, pelo amor de Deus. O tiozão do Zap que fica falando da fuga de presos. Youtubers ganhando com o pânico que eles mesmos geram. Idiotas, comece uma quarentena contra eles. Não estamos vivendo um filme de Will Smith. Não é Walking Dead. E, por exemplo, Nova York está vazia voluntariamente. Não existe uma lei marcial. Voluntariado esse que eu torço que seja por responsabilidade e compreensão da situação e não por pânico. Vai ter comida sim, não exagera na sua compra. Denuncie farmácias que abusam de preço do tal álcool em gel. Você pode ter sim uma reserva de comida em casa para não precisar sair muito na rua. Mas é diferente de uma estocagem apocalíptica. A gente precisa prestar atenção em mais coisas. E às vezes me parece que querem que a gente olhe para um único ponto para que outras coisas em volta possam crescer sem problemas. Quer um exemplo? Estão reclamando do presidente apertando a mão do povo. Mas a prisão em segunda instância acabou de travar de novo. Vocês sabiam que as pessoas que passaram no concurso da Polícia Civil em São Paulo não estão comparecendo? Passaram em 2017 e agora ninguém quer assumir. Por quê? Porque o salário está baixo e o risco está alto. Alguém está comentando isso? Isso não gera uma mortalidade maior que afeta, além de asmáticos e velhinhos, toda a população? Ontem o Major Olímpio e o Dória saíram na mão numa sede da polícia em São Paulo. Isso não é um sintoma muito mais preocupante? Nunca na sua vida ocorre uma coisa por vez. Se um único problema toma toda a sua atenção, as demais encrencas vão crescer. Sobreviver não é fácil e viver é mais difícil ainda. Nesse período nós vamos sair menos de casa? Vamos sim. Mas não precisa se esconder num bunker. Por favor. Mantenha seus contatos. Brinque. Faça memes. Apesar de ter gente aí condenando, faça memes. Divirta-se. Mantenha sua atenção, mas mantenha seu humor. Permaneça humano. Aproveita o tempo em família. Não é lepra. Não é hidrofobia. Não é ebola. É uma gripe mortal para alguns grupos e que se espalha mais rápido do que a forma convencional. É esse o problema. Se tiver atendimento, vai ficar tudo bem. E não é todo mundo que vai cair de cama no hospital. O problema maior é a estrutura da sociedade e não a doença em si. E os alarmistas acabam afetando a estrutura da sociedade ao invés de combater o vírus. Vamos ficar atento às ruas aí com esse problema de fuga? São Paulo fugiu um monte de preso. O último número que eu vi, não sei se é alarmista, 1500. Vamos ficar esperto? Vamos. Estou sempre esperto. Mas no espírito de revide, não de medo. Permaneça vigilante. Eles têm que ter medo da gente. O vagabundo agora que fugiu tem que ter medo de perambular pela rua. Seja medo de pau, pedra ou tiro, mas ele tem que ter medo. Vamos inverter a situação, né gente? Vamos ficar atento também às politicagens nessa época porque nossa principal doença está lá. Não dedique todo o seu tempo à imprensa formal. Porque nos últimos meses, infelizmente, ela mostrou não ser totalmente confiável. Mas também, filtra seu zap, né? Conselho de mestre, exclua da sua vida, não só da mídia social, qualquer alarmista. Eu fiz isso na greve dos caminhoneiros. Já foi uma benção pra mim. Esse aqui pode ser um momento bacana sim pra reflexão. O quão é insalubre a nossa vida, a nossa cidade, o nosso trabalho e algumas de nossas relações. Agora é a hora de fechar a guarda e absorver algumas pancadas que vão vir. Mas em algumas semanas vai ser a hora de você dar uma olhadinha e dar aquele cruzadão de revide. Com força. Pra nocautear. Pra você não precisar novamente ficar protegendo a cabeça. Fica atento. Muita coisa ocorre ao mesmo tempo. É a vida sempre foi assim, sempre vai ser. Não foque a atenção num ponto só. Alice é quem constrói. Alice é quem é equilibrado. Debata, mas sem pânico. E não sinta medo. Sinta o desejo de revidar. Assim que uma brecha abrir. Porque é só assim que você não vai passar por isso de novo. Cuidado com a imprensa, cuidado com influencers. Nós não podemos ditar o rumo da sua vida. Ela é problema e mérito seu. Vamos permanecer unidos com quem vale a pena e resolvendo os problemas. Não jogando purpurina ou holofotes demais sobre eles. Eu tô achando um excelente momento pra carimbar na minha vida o imbecil, o idiota, o cara que eu quero longe. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso.